Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto da minha casa em Paris. Voltei. A carne é fraca. E tá um calor do caralho aqui nessa cidade. Antes da gente entrar no tema do vídeo, eu quero avisar vocês que o audiolivro do livro Primeiro Milhão e também do Décimo Milhão estão finalmente disponíveis. Mas, você que não tem paciência pra sentar a bunda na cadeira e ler um livro com os olhos, dê uma chance para os audiolivros. E dos 11 livros que eu já escrevi, esses dois aí são excelentes pontos de partida. Bom, o tema de hoje são as conclusões que eu tirei como morador de Paris pelos últimos três anos em 24 horas de Paris e Jogos Olímpicos. Beleza? Primeira coisa que eu quero te falar é quando você vai analisar sobre um país e fazer alguma leitura, não adianta você sentar no Brasil e ler notícia. Porque a mídia é feita para mentir, tá? Em cobrir certas coisas. Quando eu tava na Copa do Catar, cara, eu descobri que os ingressos floparam. A organização não vendeu ingressos e não lotou hotel. Então, quem tava no Catar e viu aquele tanto de indiano e paquistanês no estádio, cara, aquela galera foi paga pra estar ali. E aí eu quero trazer isso para a França. Rapaziada, eu peguei um táxi do aeroporto Charles de Gaulle até aqui a minha casa no 7h de Marrondissimã, tá? Eu moro do outro lado da rua do Chandemar, que é aquele parque que fica a Torre Eiffel e o vôlei de praia aqui. E se eu não me engano, tá rolando, cara, é judô ou esgrima, alguma merda, alguma porra aqui, aqui no Grampalé Eiffelmer. Rapaziada, eu vim o trajeto inteiro conversando com o taxista. E assim, rapaziada, quando você vai num país e quer saber exatamente o que acontece naquele país, você tem que conversar com dois tipos de pessoa, tá? É, são as duas profissões que têm o melhor termômetro, caralho, essa porra aqui tá esquentando. As duas profissões que têm o melhor termômetro micro e macroeconômico do país e são fofoqueiros pra caralho, tá? Que é taxista e puta. Se você quer fazer uma análise da economia de um país e de uma cidade, converse com o taxista e puta, tá? Ontem, eu conversei com o taxista. Cara, e o camarada disse que ficou cinco horas no aeroporto, na fila, para pegar cliente, tá? Cinco horas esperando o cliente. E ele, ele gasta 120 euros por dia pro patrão pra poder rodar de táxi, tá? Então foram cinco horas parado em Charles de Gaulle. Aí, eu perguntei, mas porra, num dia normal, qual é o máximo do máximo que você espera? Duas horas, tá? A reclamação dele foi a seguinte. Cara, Paris, o trabalho dele como taxista, ele atende a parisienses, e há turistas, ok? Nem os parisienses estão aqui, nem os turistas vieram, tá? O que eu quero dizer com turista, a pessoa que vem cá em Paris, fica em hotel, vai visitar o Louvre, a Torre Eiffel e gastar dinheiro em restaurante. Cara, essa galera não está aqui, por quê? Quem quer vir pra Paris fazer turismo, cara, não vai vir nessa janela de, porra, duas semanas dos Jogos Olímpicos, tá? E o parisiense que usa o aeroporto pra viajar, negócios e tal, cara, ele não está na cidade, tá? Olha, todos os meus amigos, contatos de Paris, meteram o pé essa semana já. Tipo, antes da abertura já meteram o pé pra Saint-Tropez, pra Espanha, pra Mallorca, porra, pra Costa da Bretanha, se picaram de Paris. Beleza? E realmente, eu vejo que aqui no meu bairro, mesmo ser um bairro turístico, metade das lojas, metade dos restaurantes estão fechados. Tipo, eles deram folga pra galera, porque esperavam que ia dar merda, tá? Então, cara, eu passei o trajeto inteiro, uma hora e meia de carro de Charles de Gola até a minha casa, escutando o quão merda está sendo os Jogos Olímpicos para a economia local. Beleza? Aquela balela de que os Jogos Olímpicos aumentam o turismo de uma cidade e, porra, ativam a economia, é tudo mentira, tudo bullshit. Tipo, olha o que aconteceu com o turismo do Rio desde 2016. Não adiantou em absolutamente nada. É uma merda. Legado Olímpico não existe. Beleza? Outro ponto de que as Olimpíadas floparam é, cara, eu tinha alugado esse meu apartamento aqui para o tucano e para o sócio dele espanhol. E aí, porra, eu decidi vir para a França e expulsei o espanhol, porque aqui são três andares. Aí o tucano ficou lá embaixo, eu fiquei lá em cima e o primeiro andar é só a entrada. É, cara, eu expulsei o espanhol e ele foi procurar um hotel. Cara, um hotel aqui, nessa rua aqui, Avenida da Burdoné. Agora eu falo onde eu moro porque o apartamento já está vendido mesmo. Nessa rua aqui, mano, ele pagou 150 euros. De última hora, tipo, no mesmo dia, 150 euros. Deixa eu te explicar o que é isso. Rapaziada, num dia normal, esse hotel aqui, ele custa pelo menos 400 euros de diária. Pelo menos 400 euros de diária. Por que é caro? Porque o 7 Yama Rondissimã, esse bairro aqui, é o bairro mais seguro e o bairro onde todo turista quer estar. Por quê? Porque é do lado da torre, tá? Então, tipo, o turista que vem para Paris, para fazer Paris, ele fica, porra, ele prefere ficar aqui nessa área. Mano, um hotel de 400 euros cobrando 150 significa que, porra, está flopado. E o terceiro sinal de que essa merda está flopada é o seguinte. Porra, Copa do Catar. Eu entrava no site lá, difícil pra caralho arrumar ingresso. É a Olimpíada do Rio. Tipo, o atletismo flopou, mas, porra, pega vôlei do Brasil, vôlei de praia. Era difícil pra caralho arrumar ingresso. Cara, você abre o aplicativo da Olimpíada. Você consegue ingresso para absolutamente tudo, inclusive Dream Team, inclusive, porra, final da ginástica, inclusive natação, que são, porra, os eventos mais concorridos. Cara, você consegue ingresso pra tudo pagando 20, 30 euros. Você me vê viajando aí pra evento esportivo. Nunca vi, nunca esteve tão fácil conseguir ingresso para uma final de grande evento. Tá ligado? Então, isso aí é outro sinal de que, cara, flopou. A impressão que eu tenho é que só tá aqui, cara, pessoas de classe média alta que trouxeram seus filhos. Por exemplo, eu tenho um filho que luta judô. Eu moro na Holanda. Eu vou levar meus filhos pra assistir o judô olímpico, tá? Dois, famílias de atletas. Tá? Três, é brasileiro... Porque brasileiro tem brasileiro pra caralho, mano. Tem brasileiro. Então, tipo, eu como morador de Paris, eu olho pelo que está acontecendo, pelo meu bairro, pela movimentação da cidade. Ontem eu saí pra balada, pela própria balada, só tinha atleta olímpico lá, não tinha o pessoal normal, o pessoal de Paris, o pessoal que movimenta, tá? E nessa balada aí, o Medeim, só eu tinha mesa. Geralmente, todas as mesas estão ocupadas, tá? E aí, aquela coisa, atleta não tem grana. Então, eles ficaram no preju, ficaram tanto no preju que eles vão fechar semana que vem. Deram folga pra todo mundo, tá? Então, a conclusão é, legado olímpico, porra, bucho no turismo, é tudo balela, tá? O pessoal que é de Paris e vive de Paris, tá todo mundo reclamando, porque a cidade tá vazia. Tá? E, realmente, pela procura de ingressos e de hotéis aqui, no olho do furacão, que é essa rua aqui, a Avenida Della Bordognais, mano, realmente flopou o bagulho. Tá? Ó, no próximo vídeo do Boletim, eu vou contar sobre rolês, fofocas de atletas olímpicos, Lebron James, é... É isso aí, beleza? Então, se inscreve nesse canal, lembre-se que o link dos audiolivros estão aqui, e... é isso. Um abraço direto aqui... Ei, caralho. Direto do 7h Marro de Cimã em Paris. Valeu. E aí... E aí... Obrigado.